Foi uma despedida em grande estilo depois de 17 etapas classificatórias. O circuito é muito abrangente, ele é muito inclusivo. Então tem pessoas que nunca correram na vida, que se experimentam no nosso circuito, começam a correr, começam a participar e depois porventura se tornam atletas e aí vão ter, né, desenvolver as suas carreiras. Da mesma forma como nós temos também atletas de elite, atletas que realmente se dedicam, que treinam e que também participam dos nossos eventos. A prova final da temporada do circuito Sesc de corridas foi realizada pela primeira vez em Santa Maria e reuniu cerca de 400 atletas classificados nas disputas anteriores. No somatório, mais de 10 mil pessoas participaram de diferentes percursos ao longo do ano. Nós temos provas para crianças e jovens, né, ou seja, provas de 1 e de 2 quilômetros, além das tradicionais provas de 3, 5 e 10 quilômetros para os jovens e adultos. Além disso, nós temos também as provas de 5 e 10 quilômetros para o nosso público deficiente visual, que é uma categoria que vem crescendo bastante e é uma forma de nós darmos início ao nosso processo de inclusão nas nossas provas. Se o circuito de 2023 foi finalizado, o de 2024 não vai demorar para ter início. A primeira etapa classificatória está marcada para o dia 14 de janeiro em Atlântida Sul. As inscrições já estão abertas. É só acessar o site do Sesc, www.sesc-rs.com.br, que lá vão estar o regulamento da competição com todas as informações pertinentes, além das datas de realizações das provas, bem como o link para a realização da sua inscrição. Então, vamos lá.